Antes de mais, agradecer aos órgãos de comunicação social aqui presentes por se terem disponibilizado para nos acompanhar nesta conferência de imprensa e começar por dizer que, no nosso Conselho, enquanto o Partido Socialista trabalha para trazer o nome de Elvars para o top nacional das Câmaras Municipais com melhores resultados financeiros, partidos da oposição, da direita e da esquerda, escolhem a mentira e a política do voto abaixo para tentar enganar as pessoas. Na gestão da Câmara Municipal, apesar dos tempos de crise, de recessão e de austeridade, e apesar do Governo ter retirado ao Orçamento Camarário mais de um milhão de euros em receitas, o Partido Socialista tem sido capaz de aumentar o investimento em obras, de alargar as ajudas sociais e de apresentar estes valores que o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses acaba de divulgar. Neste estudo independente, é ressaltado que Elvars está em segundo lugar no ranking global dos melhores municípios em termos de eficiência financeira e que Elvars aparece, em primeiro lugar, no esforço de redução de dívida com um decréscimo de 34%. E enquanto o Partido Socialista prossegue o seu trabalho na Câmara Municipal, quais têm sido os papéis recentes de algumas forças políticas na oposição? Utilizar a mentira e a demagogia para tentar deitar abaixo o nosso Conselho de negrir a imagem do trabalho autárquico. E isto nós consideramos, Partido Socialista, que é absolutamente inaceitável e inadmissível. O líder local do CDS quis enganar a população, publicando que a Câmara Municipal tinha comprado santinhos para oferecer aos devotos transportados a Fátima. Na realidade, o que se passou foi que a Câmara Municipal adquiriu duas imagens de santos para a Igreja da Belhó Raposeira, construída pela Câmara. O CDS só quis enganar a população com a sua mentira. Agora, aos partidos e desejos da direita, juntou-se o Bloco de Esquerda, como é normal nestas circunstâncias. E em Elvas, o Bloco de Esquerda veio usar a mentira, a ignorância e a irresponsabilidade para tentar enganar as pessoas, afinal, o mesmo objetivo do CDS. O Bloco de Esquerda quer confundir os elvenses e vem mentir ao afirmar que a Câmara Municipal adjudica empreitadas a empresas de Elvas, depois muda essa escolha e entrega as mesmas obras a empresas de fora do Conselho. No caso da requalificação da Estrada Nacional nº 4, foi feito um concurso, a lei foi cumprida, o processo foi visado pelo Tribunal de Contas e a obra está em curso e a Câmara tem os pagamentos em dia. Isso sim, deveria ser referido por estes partidos. Mais caricato ainda, mas revelador de ignorância e responsabilidades totais, foi o Bloco de Esquerda pretender que a Câmara e o Centro de Emprego em Elvas arranjem mecanismos próprios que contrariem as normas do resto do país. Além de demagogia, isto é um apelo à irregularidade de processos que o Partido Socialista rejeita por completo. O PS sabe, mas o Bloco de Esquerda esquece, que vivemos num país com leis e onde a administração não está acima da legislação, para se poder criar programas fora das competências de cada um. Para terminar, queremos serenar os elvenses. O Partido Socialista e a Câmara Municipal, com liderança de Rondão Almeida, vão continuar o caminho que as pessoas reconhecem, ajudar quem mais precisa, executar obras para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida das populações, mas sempre com uma gestão cuidadosa das suas finanças e do seu pessoal, que possibilitam este reconhecimento a nível nacional e a admissão de mais de 73 trabalhadores nos últimos meses. Muito obrigado.